Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de marginal Já é? Com Danilo e o beat é assim Pouco papo e muita putaria nos beatbox, hein? Esse é o aru, vida naqueles pick, viu? Toma essa filha da puta Pirocada de marginal 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 Então preste atenção Mas então preste atenção Hoje ela se rebela Ela vai fazer O que se eu te enxergo Ela vai fazer Olha como pode essa filha Mas ela vai fazer O que se eu te enxergo Vai, vai, vai Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Já é? Com Danilo e o beat é assim Pouco papo E muita putaria nos beatbox, hein? Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de marginal 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 ela vai facer.. olha como pode essa filha mas ela vai facer.. você e o de Jahrek vai facer.. hoje em meu peito da gâncer, em meu! mas então preste atenção.. o que é assim.. ela vai facer.. você e o de Jahrek ela vai facer.. olha como pode essa filha.. mas ela vai facer.. você e o de Jahrek vai facer.. This is that that rough shoe Comentário modem lá Só escura This is that that rough shoe